Eu não sei o que eu ia pegar Eu já vi que eu ia pensar que eu ia pegar E não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu só queria voltar Vou te amar Se juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que não dá louca e nada É só uma fase ruim, sei que já vai passar E mais eu, minha amiga, você vai ser você Ao fim da minha vida eu posso perder Tô precisando pra ter esse teu amor Você não vai cantar tudo e vem correndo pra mim Prometo pra você que eu vou ser feliz Amanhã é ferida, ninguém faz Com a riu, a única é o tio Eu vou me acabar Dentro desse mar Mas isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o meu ninguém é três É só uma hora que eu morro Não vai cantar tudo e vai cantar tudo e vem correndo pra mim Você não vai cantar tudo e vai cantar tudo e vem correndo pra mim Ai, meus queres vir Olha aqui Vou me lembrar Toda que tudo, mas eu lembro Mas até eu chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de sábado Eu só queria voltar Amar, te amar Agora te julho, meu amor Eu só queria te amar Tô vendo pra você, meu amor, me amar Eu só mamar de rua Sei que já vai passar E eu disse, mas é um Só beijar Então eu sei que eu venho E sem você Mas eu não sei Que a minha vida eu posso errar Mas eu tô precisando Pra ter seu amor Mas por que Você não larga tudo E vem correndo pra mim Também pra você Tu vem pra tu junto Vamos lá Pra que a gente Tô com você, com você Olha que nem que eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Dentro desse mar Tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Hoje o M&G vai ficar pequeno Vem cá Ai, meu skinzinho Eu vou me acabar Eu vou te ajudar Deixar dois minutos Deixar dois minutos Deixar dois minutos Pega descendo E subindo É pra trama Seja o momento de julho Go Vai cometer que a marca é foda E o barriga não Dá mais sucesso no dia aqui Eita, a vontade não prestaia as canções Vai com paz 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 Já tem uma semana que é tão livre de você E te olhar os seus sorris e tua saudade Zero energia, zero vontade de te ver Te beijar sua boca e dormir Me coxinha sem o que fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá 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 Quando você pode jogar aqui no Belgrão? É o joelho da coração da minha linha Eu vou ver seu amor e eu confio Eu já me lembro aí E eu tenho e a lina Vai a ti eu postei a lina Vai a ti eu postei a lina Vai a ti eu postei a lina Ah, 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 ah Vai lá que eu quero ir ali Ah, 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 ah Tá perdendo o lugar, mas não vai ser mais lindo aí Ah, que desculpa, que desculpa E ele pode, as horas vão, vai, viu? Oi, senhora, tá chegando, viu? 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 Pois o rei não tem mais Minha filha não tem mais Minha filha não tem mais Você acabou Minha filha não tem mais Eu quero ir ali Ah, 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 ah Eu quero ir ali Ah, 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 ah Eu quero ir ali Ah, 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 ah Vai, eu quero ir ali Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cê joga pij list Ah, 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 ah Não lava a sin Ah, 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 ah Digo aqui Riga Cicla Vamos ver Ah, ah Ah, 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 ah, ah Cinco alto 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 Pequece graça meus meios E mil respeito E meus Ah, ah Amém.